Bom, o comportamento de Neymar virou polêmica novamente nesta semana. O jogador deveria ter se apresentado ao PSG, mas resolveu ficar por aqui. Vamos então à Praia Grande, litoral de São Paulo, com o Lucas Pereira, pra saber o que aconteceu com o Neymar, Lucas. Bom dia, Milena Ciribelli, bom dia a todos ligados do Esporte Fantástico. Olha, o que aconteceu com o Neymar foi o seguinte, o Neymar não se apresentou no Paris Saint-Germain porque ele tinha um compromisso aqui no Brasil e o compromisso acontece agora, viu? Eu estou falando ao vivo aqui de Praia Grande, no litoral sul de São Paulo, perto de Santos, onde tem o Instituto do Neymar. E o Neymar hoje vai marcar a presença hoje aqui, vai prestigiar um evento que tem o nome dele, na verdade, que é o Neymar Juniors 5. E olha, agora, aqui no campo principal, tem uma bateria de escola de samba, né? Algumas passistas, pra alegrar o pessoal que tá aqui, porque é um torneio, o maior torneio de futebol amador do mundo que tá acontecendo hoje aqui em Praia Grande, no Instituto do Neymar. Tem gente da Croácia, do Japão, dos Estados Unidos, Canadá, Chile, Portugal. Realmente é um torneio gigantesco e hoje acontecem as finais aqui. E o Neymar já chegou aqui ao Instituto, inclusive chegou de helicóptero, né? Sobrevoou aqui o Instituto de Helicóptero, já pousou aqui próximo ao Instituto e a expectativa é que o Neymar apareça aqui nesse campo principal a qualquer momento. Ele vai fazer um discurso, né? Vai fazer um pronunciamento, vai interagir com alguns jogadores aqui. Não sei se ele vai bater uma bolinha, viu? Porque o Neymar ainda tá se recuperando de uma lesão no tornozelo direito, que inclusive tirou o jogador da Copa América, bateu uma bolinha, eu não sei, mas que ele vai aparecer aqui e vai falar com todo mundo, isso com certeza ele vai. Bom, vale lembrar que o Neymar não compareceu no Paris Saint-Germain, não apareceu na apresentação justamente por causa disso, por causa desse compromisso. Mas o pessoal do PSG ficou revoltado, aconteceu aí uma grande confusão. Vamos ver como é que foi essa confusão aí envolvendo o Neymar. Era para o Neymar estar hoje treinando em Paris, na verdade, desde a última segunda-feira. Mas o atacante não se reapresentou ao PSG. O jogador já deixou bem claro que não quer continuar na França, mesmo ainda com três anos de contrato. O Paris Saint-Germain promete fazer jogo duro e não pretende diminuir a multa recisória para facilitar a saída do atacante. O Barcelona não exponde o desejo de ter Neymar de volta. Até já enviou ao PSG uma lista de atletas que poderiam ser envolvidos em uma troca, entre eles o brasileiro Felipe Coutinho. Enquanto decide o seu futuro, Neymar aproveita as férias prolongadas. Esta semana jogou futebol em São Paulo e inaugurou o escritório da sua empresa na capital paulista. Segundo a assessoria do Neymar, ele não se reapresentou ao PSG por causa da agenda comercial e institucional. O staff do jogador afirma que o clube francês sabia do comprometimento dele com esse evento. O Neymar Juniors 5, o maior campeonato de futebol amador do mundo, que é realizado há cinco anos aqui no Instituto do Atacante, na Praia Grande, no litoral de São Paulo. 42 países disputam o torneio, atletas de 16 a 25 anos. O atacante português Vieirinha até tatuou a logomarca da competição. É algo único, conviver com outras culturas, conhecer novas pessoas, é algo extraordinário. O campeonato dele de poder dar uma oportunidade para nós, que um dia já sonhamos em ser jogadores, e ele der essa oportunidade. As pessoas esquecem do lado bom do Neymar e preferem criticar o Neymar. É um ídolo máster para mim, para toda essa gurizada que está aqui. Neymar é esperado para a grande final, que acontece daqui a pouco. O atacante vai entregar a taça para as equipes campeãs. A Andressa foi artilheira do torneio ano passado, e eu acho que tão bom quanto recebeu o troféu, foi ver o Neymar de pertinho, né? Ainda por ele, né? Recebida por ele, melhor ainda, né? Uma inspiração, né? Ainda mais ele ser um moleque novo, ainda da Baixada Santista. Pra mim é uma inspiração. Gosto muito dele. O time vencedor do campeonato vai acompanhar a rotina do Neymar lá na Europa. O que vocês acham? Será que vocês vão conhecer Paris ou vão conhecer Barcelona? Acho que é aquela definição de tanto faz. Tanto faz mesmo, Paris, Barcelona ou Madrid, o que vier pra gente. Se Deus quiser, vai ser muito bom pra todos. Mas, afinal, qual camisa o craque vai vestir nessa temporada? Barcelona ficou complicado porque o Griezmann chegou. No Real Madrid, a informação é que o Zidane não quer ele. Na Inglaterra, a porta não abre. Nesse momento, se eu tivesse que apostar, acho que ele vai ficar onde está, no Paris Saint-Germain. Mesmo não querendo. Ele ficando no Paris Saint-Germain, ele vai ter que jogar muita bola pra poder conquistar o torcedor do time francês. É, mas se aquele ditado valer de que a voz do povo é a voz de Deus, em breve veremos de novo em ação o trio MSN. Messi, Soares e Neymar. Se for pra escolher, acho que é Espanha. Espanha, Espanha. Espanha, Espanha, Espanha. Acho que ele voltou pro Bossa. Eu acredito que é um lugar que ele poderia voltar mesmo, porque é um lugar onde ele foi feliz, ganhou bastante títulos.